E aí pessoal, vamos lá aqui para o Ice Wastes fase 7? Até aqui de boa, vamos lá pegar aquele coração que ficou para trás. Eu vou voltar e pegar aquele coração que ficou lá atrás. Vamos ver se eu consigo pisar nesse bicho. Ah, mas eu não peguei as outras estrelas. Olha, tinha um bagulho aqui rapaz. Pelo menos serviu para alguma coisa. Ai, esse bicho chato. E aqui dá para entrar e não tem nada. Mas que sorte. Tem um checkpoint ali em cima. Escapei na sorte de novo. Da armadilha. Acho que nada para lá. Vamos lá. Será que tem algum lugar aqui? Secreto? Não tem. Tem uma estrela aqui. Talvez tenha aqui. Não, não. Olha aí. Olha duas rapaz. Deixa eu escapar uma lá no começo. Vale a pena voltar? Melhor não, né? Vamos ver. Zero corações. Um momento tenso. Bem que podia ter corações nesse. Aí. Agora já dá para enfrentar o bicho. E vou eu e perco de graça, coração. De novo. Diz que já está perto da final da fase. Tá, mas eu perdi o balão. Eu esqueci algumas estrelas em algum lugar. E tem alguns bichos também. Olha para isso. Armadilha, rapaz. Falta ainda um bicho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E aí? Como é que pega aquela estrela? 77. Onde estão as outras três? Não dá para descer? Não dá para descer? Vou ficar sem. Ah. Pelo menos uma estrela deu para pegar. É isso aí, pessoal. Falou. Valeu. Até mais e tchau. 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 Tchau.